mas meu deus do céu de novo toda noite a mesma coisa que você dorme enrolado sozinho com a coberta e parece que eu nem estou dormindo lá a corda mexendo o saco porque você não pede eu não tô vendo que a coberta tudo em mim é só pedir que eu te devolvo que adianta pedir daqui a pouco vou ter que comprar uma coberta pra mim dormir com duas cobertas na cama que você quer eu e minha esposa brigávamos por todos os motivos no começo a gente se dava tão bem nos entendíamos com muita facilidade mas depois as coisas mudaram ela não cedia e eu também não eu não queria me sair por baixo e deixar ela pensar que sempre tinha razão na minha cabeça ela nunca iria me respeitar e se eu deixasse ela sempre iria usar isso contra mim mas o mais chato era brigar durante o dia todo e a noite ter que dormir ao lado dela e aí Amém. Amém. Mas o que é isso? Da próxima vez que você dorme nesse sofá, eu vou dormir fora de casa também. O quê? Porque você tá pensando o quê? Qualquer briguinha você já vem pro sofá? Você é um homem casado! É, eu não sei, né? Já vende seu saco logo. Você... Você acha que dormir fora... Ah, tá. Eu não dormi fora de casa, não. Tá? Você não tem direito de falar isso pra mim. Eu tava aqui no sofá, pelo menos. Olha só. Dormir aqui no sofá pra mim é a mesma coisa que dormir fora de casa, tá? Não tem diferença nenhuma. Mas que papo maluco isso? De onde você tirou isso? De onde eu tirei isso? Presta atenção. Você é casado? Ah, mas eu tô deixado também. Olha só. Tá louco? Você considera isso avisado, entendeu? Ah, não posso dormir na sala da minha casa, não? Você tá avisado. Você não pode. Tem café? Não. Não importa quantas vezes você brigar. Toda noite... Você vai ter que deitar... E dormir... Olhando pra cara dela. E isso não tem como evitar. A gente sabe que... A única maneira de parar com isso... É separando logo de uma vez. Mas no nosso caso... Dava pra sentir que... Nenhum dos dois tinha corado. Foi aí então que eu fiquei mais perdido ainda do que já estava. Pois eu já não sabia mais o que fazer. E aí... Tá se arrumando assim pra ir na onde? Eu vou pra igreja. Ah... Pra igreja. E você acha que isso vai resolver alguma coisa na nossa vida? É... Mas pelo menos alguém tem que tentar fazer alguma coisa pra mudar as coisas nessa casa. Sei... Meu pai vivia plantado dentro de uma igreja. Você acha que ele melhorou? Melhorou coisa nenhuma. Pelo contrário. Ele só piorava. Ele era um monstro. Batia em todo mundo. E o que mais me deixava triste e com raiva é ver ele batendo na mãe também. É... Mas eu não sou seu pai. Eu tô indo pra igreja, tá? Tchau. Eu tô indo pra igreja, tá? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, cadê o café? Café acabou, mas eu fiz chá, dá pra você tomar aí. Como é que é? O café acabou? Sim. Você sabe que eu não gosto de chá, eu gosto de café. Ah, não, pelo amor de Deus, o que você ficou fazendo aí o dia todo que tu não foi no mercado comprar café pra mim? Hein? Tudo bem, amor, eu vou lá comprar o seu café, eu já faço pra você. Ah, tá bom. Então, você vai lá mesmo? Aí, você não vai discutir, ligar comigo, não? Não. Não? Não. Você tem certeza? Sim. Não, porque eu tô acostumado, né, a gente quebrar o pau aqui em casa. Eu compro seu café, não tem problema. Tá bom, então. Faz o seguinte, então, eu vou lá comprar o café. Né? Tá, eu compro. Tá. Então tá, daí eu faço. Beleza. Tá. Depois que ela entregou nossas vidas pra Jesus, eu comecei a sentir uma leveza, uma paz, coisas que não existiam mais em nós. Todas as vezes que eu me irritava e procurava brigas, ela quebrava todas as minhas defesas, tomando sempre a culpa, o que me fez enxergar que eu errava muito mais que ela, sendo egoísta demais pra enxergar os meus erros. No final, eu percebi que se eu continuasse brigando, isso não adiantaria em absolutamente nada. Porque toda noite, eu tenho que dormir olhando pra ela, então, é melhor dormir olhando pra ela em paz do que dormir em guerra. De qualquer jeito, a gente tem que dormir na mesma cama todas as noites, a vida toda juntos. Então, entre as duas coisas, eu cheguei à conclusão que nunca mais vale a pena dormir brigado. E mais do que isso, vale muito mais a pena ser tempo pra aumentar o amor do que ser orgulhoso e perder tudo. E aí, amor, será que ficou bom? Sabe que eu tô bonito? Ficou, amor? Tá ótimo, tá lindo. Será? Ah, não sei me vestir como crente, não. Ah, amor. Assim tá ótimo, fica tranquilo. Tá bom? Você tá maravilhosa também. Obrigada. É impressionante como esse evangelho transformou o nosso casamento, né? Você viu só, né? Depois que a gente começou a ir pra igreja, tudo mudou aqui, né? Muita coisa mudou mesmo. Eu só não entendo uma coisa. O que, amor? Esse evangelho tem o poder de transformar as pessoas. Por que que o meu pai vivia uma vida tão falsa dentro da igreja? Como ele conseguia? É porque ele nunca foi um cristão de verdade. E aí, cara. E aí, cara.